Antes de começar o vídeo, preciso dar um recado. Você já conhece o nosso grupo de ofertas no Telegram. Por lá tem muito mais ofertas da Magalu, a todo instante, inclusive nos finais de semana. O link estará na descrição. Dado o recado, vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E os menores preços do mercado. Então aproveite. Vamos ficando por aqui. Qualquer dúvida, pode deixar nos comentários que iremos te ajudar. Muito obrigado pela sua preciosa atenção. Muita saúde para você e toda a sua família. Abraço forte de toda a nossa equipe. E se inscreva no canal. Temos vídeos todos os dias. E confira produtos semelhantes a esse. Aí no seu lado direito do visor. Até a próxima. Tchau. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma